Olá, sou a Eveline Viegas, de São Luís Maranhão, técnica em saúde bucal. Eu gostaria de saber, por que o Brasil precisa se armar se não estamos em guerra? Oi, Eveline, muito obrigado pela pergunta. É uma grande oportunidade de falar por que nós temos forças armadas, apesar de nós não termos uma guerra definida. Temos que entender, Eveline, que nós temos que estar sempre prontos. Por quê? Porque as ameaças hoje no mundo são muito incertas. Então a gente precisa ter condições de fazer frente a um inimigo que hoje é desapercebido. Lembre-se, nós tivemos o 11 de setembro nos Estados Unidos. Dizer que nós não temos um inimigo com aquele poder de fogo é muito difícil. Então a gente hoje tem que estar em condições de fazer frente às ameaças, mesmo incertas. Então observem, as nossas forças são necessárias para que nós podamos estar no meio internacional, em condições de responder às ameaças que acontecem. Logo, lembre-se, se nós queremos a paz, devemos estar preparados para a guerra.